Olá, meus queridos amantes das cordas! Me digam, você é um cara muito bom no violão? Ou você é daqueles que tem muita dificuldade de coordenação na sua mão esquerda? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, assista esse vídeo até o final. De repente você vai se interessar porque hoje eu vou mostrar para vocês dois exercícios técnicos para a mão esquerda que são quase impossíveis para iniciantes do violão. Vocês vão perceber nesse vídeo o sofrimento que é fazer esses exercícios. O primeiro um pouco menos, mas o segundo, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer. Eu vou mostrar, mas não consigo fazer. Me conta aí nos comentários se você já faz esses exercícios, se você consegue fazer bem ou se você tem dificuldade. Eu acredito que no dia que eu conseguir fazer bem esses exercícios, serei um violonista muito melhor, pelo menos com a coordenação técnica da minha mão esquerda. Vamos para o primeiro exercício. No primeiro exercício, você vai colocar o primeiro dedo na casa 1 e na corda 3, o segundo dedo na casa 2, também na corda 3, o terceiro dedo na casa 3, também na corda 3, e o quarto dedo na casa 4, também na corda 3. E aí é que vem a grande mágica. Eu vou fazer cinco vezes o seguinte movimento. Vou tirar o meu primeiro dedo da corda 3, vou tocar ele na corda 4, depois vou tocar ele na corda 2. Cinco vezes. 4, 2. 4, 2. 4, 2. 4, 2. Agora eu vou subir esse dedo e vou tocar ele na corda 5, e na corda 2 de novo, mais cinco vezes. 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Agora eu vou subir mais uma corda, vou tocar ele na corda 6, e de novo ainda na corda 2. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos dificultar a descida. Agora vai ser corda 6 e corda 1. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Descendo, corda 5 e 1. E agora corda 4 e 1. Ah, Gabriel, é muito fácil esse exercício. Calma, rapaz. Tenha calma que vai dificultar, que é a medida que a gente segue. Agora a mesma coisa com o dedo 2. Detalhe, eu quero que vocês observem que nenhum dos outros dedos pode se mover. Então aí é que o negócio vai ficando pesado. Vamos lá. 4 e 2, hein? 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. 5, 2 agora. 6 e 2. Na descida agora é mais difícil, hein? 6 e 1. 5 e 1. 4 e 1. 4 e 1. Agora dificultando mais ainda. Dedo 3. Vamos lá. 4 e 2. 5 e 2. Percebam que já começou a ficar bagunçado aqui. Vamos mais um. 6 e 2. Olha o dedinho querendo sair aqui, o miserável. Segura ele. 5 e 2. 6 e 1. O som já ficou feio. A gente tem que tentar deixar o som padrão, hein? Eu estou tendo muita dificuldade. 5 e 1. 5 e 1. Olha o dedo querendo sair. Segura ele, galera. Suei, hein? Para fazer esse. Estou falando para vocês que o negócio é bagunçado. E vocês vão ver que o segundo exercício é pior ainda. Mas vamos terminar esse. Vamos na raça, cara. No começo, no começo, a gente tenta fazer de tudo para sair com um som legal. Às vezes a gente não consegue, mas vamos persistir porque somos teimosos. Agora o dedo pequeno. 4 e 2. 5 e 2. 6 e 2. 6 e 1. 5 e 1. 5 e 1. E aí, primeiro exercício feito. Dá uma balançada na munheca que o negócio não é fácil. E agora eu vou começar a esticar meus dedos porque esse outro exercício ele é ruim, gente. Ele é tinhoso, viu? Comenta aí se você consegue fazer esse exercício nojento. Nojento é assim, gente. É nojento de fazer, mas é um exercício muito bom para a técnica e que vai fazer a gente evoluir aquele carocinho de feijão que é o que nós buscamos, né? De carocinho em carocinho de feijão a gente faz uma feijoada. Então vamos com calma, esticar bem aqui, esticar aqui entre um e outro. Gabriel, por que você está fazendo isso? Porque eu não consigo fazer esse exercício. Eu quero, eu estou gravando aqui para mostrar para vocês. Eu queria pelo menos que ele ficasse não tão ruim assim. Eu sei que eu vou passar vergonha, mas não precisa passar tanta vergonha assim, né? Então prepara aqui bem os dedos que faz um negócio aqui para melhorar. E vamos ao segundo exercício. O segundo exercício ele é o seguinte. A gente vai continuar brincando aqui com as cordas, com a troca de cordas. Só que dessa vez vamos movimentar pares de dedos de cada vez. Eu vou começar aqui com o dedo 1 na primeira casa, corda 4. E o dedo 2 na segunda casa, dedo 2, segunda casa, corda 3. E eu vou tocar uma vez e depois eu vou inverter. O dedo 1 vai para a corda 3 e o dedo 2 vai para a corda 4. Eu vou fazer cinco vezes essa troca. Fiz cinco vezes, agora eu vou subir uma corda. Dedo 1, primeira casa ainda, agora na corda 5. E dedo 2, segunda casa ainda, só que agora na corda 2. E vou fazer a troca de novo. Toquei aqui, e aí vem o dedo 1 para a corda 2 e o dedo 2 para a corda 5. Cinco vezes de novo. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Subi mais um degrau. Dedo 1, corda 6. Dedo 2, corda 1. Toco e inverto. Dedo 1, corda 1. Dedo 2, corda 6. Mais cinco vezes. E agora voltando. O último par. Esse exercício, galera, ele é muito bom para melhorar a independência entre os dedos. Para tocar, às vezes a gente vai fazer alguns acordes um pouco mais complexos. Acordes com sétima, com quinta aumentada, com sexta, sei lá. Tem acordes de tudo quanto é jeito. E às vezes a gente precisa movimentar muito bem os dedos de forma independente. Esse exercício ajuda muito nesse sentido. Vamos agora fazer a mesma coisa, só que com dois pares diferentes. Dedo 1 e dedo 3. Começando aqui. Dedo 1 na corda 4. Dedo 3 na corda 3. E fazendo as trocas. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Subindo. Dedo 1, corda 5. Dedo 3, corda 2. Um, 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 dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. E agora, dedo 1, corda 6. Dedo 3, corda 1. Um, um, dois, dois, três, 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 quatro, quatro, cinco, cinco. Voltando. Um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. E o último. Sucesso! Vamos agora. Dedo 1 e 4. Rock and roll! Primeiro dedo na corda 4. Quarto dedo na corda 3. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Lembrando de tocar as duas cordas ao mesmo tempo. Dedo 1 agora na corda 5. Dedo 4 na corda 2. Dedo 1 na corda 6. Dedo 4 na corda 1. Se vocês perceberam, a primeira vez que eu toquei, o dedo 4 abafou a corda 1. Então tenham cuidado para o dedo 4 dar um espaço aqui, para que mesmo com ele aqui, você consiga tocar as outras cordas. Para o dedo 4 não ficar assim, travando o som do teu violão. Façam com cuidado. Fizemos dedo 1 com o 2, 3 e o 4. Agora vamos partir do dedo 2 para fazer com os outros. Dedo 2 na quarta corda, dedo 3 na terceira. Vamos lá. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Sobe mais um, dedo 2 na quinta corda, dedo 3 na segunda corda. Um, um, foi errado, hein? Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. E está dificultando. Dedo 2 na sexta corda, dedo 3 na primeira. Vamos sofrer, galera. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Difícil, hein? Agora volta. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Errei mais um, hein? Está ficando cada vez mais difícil. No primeiro momento, galera, não precisa fazer esse exercício com o metrônomo. Nosso primeiro momento é se ambientar com o exercício. Quando você já estiver mais ou menos bom, aí você começa com o metrônomo a 80 BPM. O metrônomo vai tchá, 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 tchá. E você segue o metrônomo. Sempre no mesmo tempo. Mas isso no segundo momento. Primeiro vamos conhecer o exercício. Agora, dedo 1, corda 4, dedo 4 na corda 3. Vamos fazer a mesma coisa. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro. Dedo 3, corda 5. Dedo 4, corda 2. Um, um, dois, dois, três, três. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Dedo 2, corda 6. Dedo 4, corda 1, hein? Tá ruim, vamos melhorar. Foi ruim, mas é o que dá, gente. É, o exercício é quase impossível pra mim. Voltando. Dedo 2, corda 5. Dedo 4, corda 2. E o último. Agora é o pior, galera. Agora eu não consigo, não. Eu vou tentar aqui de qualquer jeito, porque eu tô em treinamento. Eu tô em treinamento e é difícil. Eu tô tentando fazer esse exercício aqui pelo menos uma vez por semana pra ver se eu melhoro. Mas vamos tentar aí. Dedo 3 na corda 4. Dedo 4 na corda 3. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Ok, mas vai piorar muito. Dedo 3 na corda 5. Dedo 4 na corda 2. Um, um, errei. Vamos de novo. Um, 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 dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Esse daqui já foi bem unzinho. Vai piorar. Dedo 3 na corda 6. Dedo 4 na corda 1. Ó, já quase não vai aqui. Olha aqui que eu faço completamente absurdo. Primeiro eu tenho que encostar um dedo pra depois ir no outro, ó. O ideal é que os dedos se movam ao mesmo tempo. Muito ruim, hein? Vamos melhorar. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Bem ruim, gente. Tá difícil. Galera, olha o tamanho do meu dedo. E ainda assim eu tenho dificuldade. Rapaz, eu admiro demais aquele pessoal com dedinho desse tamanho aqui que consegue esticar aqui, vai ali. Aí pega cinco casas aqui. O cara tem metade da minha mão. Metade. Mas faz. Mas talento. A gente não nasceu com talento. Vamos morrer aqui e a gente continua. Dedo 3 na casa 5 voltando. Dedo 4 na casa 2. E o último. É isso, galera. Ruizão, mas é o que dá e a gente persiste. Prometo pra vocês que daqui a um ano eu vou fazer de novo esse exercício aqui pra vocês verem se conseguir melhorar alguma coisa. Espero que sim, né? Eu acredito muito que com determinação e esforço eu vou conseguir chegar lá. Tô fazendo esse exercício uma vez por semana. Se não tiver dando tanto resultado assim, vou tentar aumentar pra duas ou três vezes por semana. Mas é um excelente exercício pra melhorar a coordenação. Desde que eu comecei a fazer, eu percebi que a minha coordenação, a independência entre os meus dedos da mão esquerda já melhorou bastante. Vocês viram que ainda está longe do ideal, mas eu tô caminhando. Me conte aí, vocês conseguem fazer esse miserável desse exercício? Comenta aqui pra eu morrer de inveja de você, galera. Se você curtiu, se você vai fazer esse exercício, clica aí no like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, viu? Tem que, poxa, tem que se inscrever. Custa nada, hein? É de graça. Tô cobrando, não. Grande abraço. Boa semana a todos. Fiquem bem, com paz e até o próximo vídeo.